É da hora mano, mando no sapatinho Não sabia que mandava freestyle o Thiaguinho Mas é engraçado, mando na parada Aqui eu mando parceiro na improvisada Porque assim parceiro, cê manda a lua Eu uso no instrumental, cê manda a lua Mas meu rap é que parceiro que funciona tipo o universal Entendeu? Eu mando bem E nas ideias pode que que o 15 chega e vai mais além Entende aqui parceiro, eu mando no free Não sei quem falou que você é MC Por favor parceiro, vem se vaza daqui Porque você não merece representar as classes dos free O cara chamou de porra nenhuma E aí, deixa mesmo, fala Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Aí, aí, aí Você veio aqui falar que eu não sou MC E essa sua voz grossa aí de que tem vários homibomba aqui Irmão, cê fica na parada Veja como é que eu chego e te mato na improvisada Cê tá ligado, mano? Que é que eu não tolero Você fala que eu não sou MC E tu conhece a voz de gás hélio Entende? Essa aqui é a parada, irmão Veja como é que eu chego mandando a pipada agora na improvisação Você tá ligado, mano? Deixa eu te falar Veja como é que eu chego aqui agora pra te matar Mas calma, não vou te matar com agressão Rasteira do UK Rasteira do UK Rasteira do UK Segundo round Nunes terminou Nunes terminou Nunes começa Tipo assim, ó Você fala que eu não sou MC Mano, você não é derradeiro Eu te matei agora aqui no primeiro Cê tá ligado, mano? Que eu te matei no primeiro Eu não vou dar chance pra você nem chegar aqui no terceiro Entende? Essa aqui é a parada, meu amigo Veja como é que agora você vai correr perigo Cê tá ligado, mano? Que eu vou te bater aqui É XGZ Só que eu te bato igual ao WW Entende? Essa aqui é a parada Tu vai ver na tela de LCD Grava tua derrota num DVD Entende? Essa aqui é a parada Ou então vê a sua derrota na Smart TV na sua casa Cara, mó propaganda, hein, mano E aí? Vai deixar, 15? Falou que você vai ver na sua nave Tá ligado na LCD Tá caindo te vender Bárbara do Doma Estico aí Fazendo propaganda, mano E aí, 15? Responde, ladrão Vai na casa das Bahia, mano É WWE Aqui você implora Porque lá os caras é ator E aqui você é MC que decora Cê entendeu? Porque ela não funciona E tá ligado aqui, parceiro, que você apanha Voz grossa? Eu mando assim, parceiro Cê tá ligado que eu mostro que eu sou fistaleiro Porque aqui, parceiro, tá ligado O 15 te espante Essa voz fina de pentelho na garganta Viadinho, eu vou ter logo que aloprar Pode que, parceiro, que eu vou ter que te zoar Não dá pra você, parceiro Eu mando aqui, é inflacável Porque ir pro terceiro round é inevitável E assim, parceiro, eu mando não proceder Acabei com o segundo e o terceiro Vou continuar acabando com você E aí, rapaziada Quem curtiu a rima do Nunes Faz barulho aí Quem curtiu a rima do 15 Faz barulho aí Terceiro Aí, rapaziada Quero ver, quero ver Terceiro round Bate e volta 15 começa Bate e volta Terceiro Eu vou me embora pra minha casa Se liga, parceiro, que eu não tô panguando A diferença é que cê vai embora também Só que cê vai embora chorando Porque assim, parceiro, pode crer Aqui no proceder Vai embora chorando Porque se fudeu e sabe que pra mim você vai perder Eu não vou perder para você Se liga no meu papo que eu vou ter que te dizer Cê tá ligado, mano, que eu vou ter que te dizer Eu não vou embora chorando Nós pega um busão e eu atropelo você Pega o busão Pega o busão Aqui eu sou improvisador Cê pega o busão, não Você paga a multa lá pro cobrador Mas é assim, a gente manda e não é lorota Ele só deixa você ir Se for sentado na roda Na moral, se liga, parceiro, que eu mando aqui na moral Pelo menos eu não falei que eu ia cagar no bagulho Calma aí, parceiro, cê é um escroto Cê vem falar merda e ainda por cima decora rima dos outros Porque aqui cê vai perder seu vacilão E pode pá, cê quer falar alguma coisa? Cê nem tava lá Eu não sou vacilão Sabe por que, parceiro, eu te mato aqui na improvisação Não é decorada dos outros, não É porque você que sabe exercer sua profissão Minha profissão é MC Te explico na parada, no naipe que você tá Você não presta pra nada Mas eu explico na cena Aqui eu excomungo Se minha meta é MC Hoje daqui eu te chuto Você me chuta, então se liga, parceiro, que eu vou te falar Antes de você virar MC Para, por favor, um pouco de babá Sabe, parceiro, que eu te destruí Infelizmente você não manda na bongada E você sabe que eu sou MC Barulho pro terceiro, rapaziada Rapaziadinha morta Aê, vamos pra uma bongada de batida Barulho pro 15 Barulho pro 15 Barulho pra rima do 15 Barulho pra rima do Nunes Nunes terceiro Aê, vamos fazer barulho pra batalha Essa batalha foi mostra Aê, tem que postar, não vai me pôr, tio Não esquece de postar não Mais